O acidente aconteceu quando o dia raiava. Eram cinco e meia da manhã, quando este caminhão carregado com uma peça de usina quebrou. Ele tinha acabado de sair de Sertãozinho e seguia pela rodovia Carlos Tonani no sentido a Jaboticabau. O destino final da viagem era Nova Andradina, no Mato Grosso. Como a peça era maior do que o caminhão, ele seguia escoltado para evitar acidentes na pista. Quando o veículo quebrou, os batedores fizeram a sinalização no acostamento. A vítima fatal foi um desses batedores, a Dilson Fanelli Banhe, de 52 anos. Ele era de Piracicaba e estava na região a trabalho. O Gustavo era companheiro de trabalho dele e presenciou o acidente. O acidente ocorreu conforme deu um mal-se-curto na parte elétrica da carreta. Nós tivemos que encostar o veículo. E assim que nós encostamos, eu estava na frente e ele estava fazendo a escolta atrás, a sinalização atrás e a dianteira. E nisso veio acontecer que veio um carro de lá para cá em alta velocidade. Diz o motorista, ele alegou que foi mexer no rádio e saiu para fora da pista e acabou pegando o nosso amigo, que estava sinalizando a carga do lado do carro. Depois de ser atropelado pelo primeiro carro e o veículo da escolta parar no canteiro central, a Dilson foi atropelada uma segunda vez por outro carro que fugiu. O corpo dele foi decepado. Ele estava sinalizando atrás, como nós sinalizamos, com a lanterna e tudo, o carro parado, o giroflex aceso, sinalizando. Conforme veio o carro de lá para cá, ele também não viu, não deu nem tempo dele sair, pegou ele, a porta, e o carro bateu no corpo dele e colidiu no guarda-reiro do lado esquerdo. Os ocupantes do carro tiveram ferimentos leves e moderados e foram socorridos para unidades de saúde na região. A perícia esteve no local. A família da vítima viria de Piracicaba para fazer o reconhecimento do corpo e tomar as medidas cabíveis. Com imagens de Antônio Damasio, Patrícia Bonelli para o programa do Léo.